A Constituição prevê a concessão de aposentadoria integral para pessoas com deficiência, mas a proposta nunca foi regulamentada. Este ano, o Senado aprovou e enviou à Câmara dos Deputados um projeto definindo os critérios que garantem o benefício. Desde os sete anos de idade, Maria se vira com a ajuda da cadeira de rodas, resultado das sequelas de uma poliomielite. Mas nem por isso as coisas são mais fáceis. A minha dificuldade maior é a minha acessibilidade, porque com a acessibilidade eu não tenho muitas opções do dia a dia, como pegar ônibus, deslocar algum local, restaurante, lazer, tudo isso é a nossa dificuldade maior. Ainda assim, nada impediu de correr atrás dos seus sonhos. Fez faculdade, casou-se e trabalhou quase 30 anos, 12 deles com carteira assinada. Estudei, me formei, trabalhei, mas tive que me aposentar devido aos problemas de saúde, não assim por causa da poliomielite, por causa da locomoção que eu tinha, que eu tenho uma baixa imunidade e vai acarretando outras doenças. Maria sabe que teve sorte. Um laudo médico garantiu a aposentadoria, mesmo sem cumprir os 30 anos de contribuição. Apesar de uma emenda constitucional ter permitido, já em 2005, a adoção de critérios diferenciados para conceder aposentadoria especial às pessoas com deficiência, até hoje ela não havia sido regulamentada. A falta da regulamentação, ela permitia que algumas pessoas com deficiência fossem assim tratadas e tinham um tempo de contribuição e uma idade para a aposentadoria mais reduzida e outras não. Havia sempre uma insegurança, mesmo para quem já tinha. Graças a um projeto aprovado no Senado, essas garantias podem se tornar realidade para todos. A proposta reduz o tempo de contribuição de 35 para 25 anos, no caso dos homens, e de 30 para 20 anos, no caso das mulheres, quando a deficiência for grave. Se ela for moderada, o trabalhador poderá se aposentar com 29 anos de contribuição e a trabalhadora com 24. Já nos casos de deficiência leve, será permitido se aposentar após 33 anos de contribuição para os homens e 28 para as mulheres. O projeto também reduz a idade da aposentadoria proporcional de 65 para 60 anos, se homem, e de 60 para 55 anos, se mulher, independentemente do grau de deficiência. Neste caso, é necessário contribuir com o INSS por pelo menos 15 anos e comprovar a existência da deficiência por igual período. Algumas deficiências, elas atingem de tal maneira o cérebro, o corpo, que reduz a média de vida dessas pessoas. Então, qual é o sentido que tem exigir dessas pessoas a aposentadoria aos 60, aos 65 anos, se a média de vida é inferior? Isso seria uma fraude. É como se você fosse contribuir com a Previdência sem nunca, muitas vezes, sem nunca ter o direito da aposentadoria. O Poder Executivo ainda vai estabelecer critérios para definir os conceitos de deficiência grave, moderada e leve, que terão de ser atestadas por perícia do Instituto Nacional do Seguro Social. Não quebra a Previdência Social e conseguimos fazer uma articulação com o governo federal e aprovar aqui no Senado por unanimidade.